Amor de Histério, cantado pelo Geraldo Paracazete, no Rio de Janeiro. E vós, a flor, meu doce amor, atende os meus lamentos. Só tome das valor, seu rosto encantador, em todos os momentos derroma os pensamentos. Ai, meu senhor, passa a favor de não dizer mais nada, é tempo meu pudor, que o rosto sobe a cor, ao ver-me recuentada, me sempre envergonhada. Quando o amor em nós espera, é constante a primavera. Canta mais o roxão, a parede é mais vencido, tem mais brilho, lindo sol, e no céu de puro anil. E puro anil. Sou bem fino, diz amor, diz amor, com mais valor. Sou bem fino, diz amor, diz amor, com mais valor. Com mais valor. Sua boca é um rubim, seus dentes são marfim, quem traz flores do leito, seja um amor perfeito. Pois quando a mim pensar, a ti confesso é indecedor. Os homens têm um fim, que sente bem ruim, o afeto é um segredo, e eu dele tenho medo. Quando o amor diz a verdade, Não tanto qualquer maldade, Mas a ser a doce luz, que nos veja o coração, Pra mentora, nossa luz, dentro do lado da pensão. A pensão. Quando falo, Deus, amor, Deus, amor, nos dá valor. Não dá valor. Graço, Senhor, do meu amor, já posso oferecer-te. Em minha tal calor, tal fogo, tal ardor, Que posso já dizer-te que devo oferecer-te. Conta ao Senhor, que meu Senhor farei a dignidade. Pra consagrar amor, a quem me dá valor, Que vence a inocência, com tanta reverência. Já na cor, meu amor, estamos, E por isso, amor, cantamos. Ai, que vento nos faz, que ventora te faz, Porque amor é bem-te a paz, E a paz, com tanta reverência. E a paz, com tanta reverência. CáVERA